Música Só tá bom, filho Salve, salve, família Tudo bem com vocês? Tranquilidade, começando mais um vídeo No meu canal, lindo, gostoso E maravilhoso E se você é novo, por acaso chegou De paraquedas e ainda não tá inscrito No meu canal, rapaziadinha Não perde tempo, mano Clica agora nesse botãozinho vermelho Já se inscreve no canal, tropa Vou dar 5 segundos aí pra você que é novo Se inscrever no meu canal, fechou? 1, 2 3 4 5, tropa, mete o dedão No like agora, rapaziada Todo mundo deixando o like, certo? Mano, muito importante a sua inscrição, rapaziadinha Agora, mano Vou falar pra vocês Como você já tá vendo aí pelo título e pela capa, mano O dia inteiro batendo no bumbum da minha namorada, mano É isso mesmo, rapaziada Como você está vendo aí pelo título, tá ligado? Geral, eu tava me pedindo pra eu fazer a parte 2 Ou é a parte 3 desse vídeo, tá ligado? Leandrinho, faz 24 horas batendo no bumbum da sua namorada Faz o dia inteiro batendo no bumbum da sua namorada Rapaziada, eu namoro, né, mano? Então eu posso fazer isso, ó Você que não namora, mano Arruma a namorada, passa Arruma a namoradinha, tá ligado? Que você vai poder fazer isso também, tá ligado? Família, lembrando É só uma brincadeira, tá ligado? A gente só tá zoando É só porque vocês pediu mesmo, tá ligado? Mano, não vai ter nada demais É só uns tapinhas de qualidade do Leandrinho, pai Que o cara é... Ó, eu sou brabo, tá ligado? Então eu só vou dar um tapinha, ó Ó Pou Pou Ai, Calica Você é louco, rapaziada, mano Esse vídeo promete, fechou? Então eu quero ver a meta, mano A meta, rapaziada, é 10 mil likes, fechou? Então vamos lá Vou esperar você deixar seu like, mano Vai Ai, ai Não, 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 não Lógico que vocês já deixaram seu like Não é possível, tá ligado? Não é possível vocês já deixaram seu like, não Tenho certeza absoluta que vocês já deixaram seu like, mano Se você não tiver deixado seu like, mano É papo reto, mano A tela do seu celular vai trincar Seu celular vai cair do nada e vai trincar Tá duvidando? Tá duvidando? Então não deixa o like não pra vocês verem Vai Vai, fio Vai Tá ligado? A tela é pra trocar a tela, fio Ó É caro, tá bom? Então deixa o like de vocês aí, mano É papo reto Bom dia Bom dia Bom dia Coisa mais bela O que você está fazendo, meu amor? Fala pra mim Hã? Arrumando essas roupas Que eu até fiz o fuzureiro Mas onde você não arrumou essas roupas? Você vai arrumar essas roupas de novo? Arrumar essas roupas Onde eu não me engano De novo? Meu Deus do céu Pra procurar um short A gente também faz uma bagunça toda Foi A gente dá pra saber E foi E foi, bebê E foi Fala pra mim Foi mesmo Tenho certeza Foi, meu amor Foi E foi Meu Deus Qual foi, meu amor? Nossa, hein, vida Você é louco Você está demais, hein, bebê Ah, minha vida Vá pra lá O que foi? Cara, logo de manhã Pelo amor de Deus Mas o que foi? Fala pra mim O que foi? O que foi, meu amor? O que você está fazendo? Ai Você é louco? Não pode nem mim não, filho Tá ligado? Não pode não, filho Vai nessa Que saco Já está doendo minha bunda Para de ser mentirosa Que eu só estou triscando Ah, tá bom Para de ser mentirosa Que eu só estou triscando, rapaz Eu, hein Vai parar Olha essa calça aí, hein Essa calça rosinha O que tem? Igualzinho um negócio Você é idiota, galante Toque Poque, 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 poque Aí, rapaziada A Thalita está continuando dobrando as roupas Ela colocou as roupas tudo em cima da cama E vamos chegar lá daquele jeitinho, mano Só está vindo de qualidade, mano Tá ligado? Vamos chegar daquele jeitinho, parça Ah, você está carente? Eu estou carente? Nossa Aparece Meu Deus Vai dobrar a sua roupa Vai dobrar a sua roupa Vai dobrar a sua roupa Tá ligado Ploque Não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Você está Ploque Laila Vem cá, meu amor Gelada do papai Coisa bonitana do papai Vem Vai para fora, vai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vai, ó Laila vai te morder, ó Sai Aí, ó Sai, sai Você também Você está do lado dele com o quê? Palhaço Laila, para fora Vai É o dia 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 Já falei É o dia 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 Sai fora, Laila Vai Fora Tô brincando, mamã Parei já É certo, pá Tô brincando, Vidinha Tá ligado, Vidinha Parei, 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 parei Ai, 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 meu dedo Tô fazendo nada Não Alô, para Alô, tropa Oi, tropa Como é que vocês estão? Agora me deixa Pede like aí, então, rapaziada Like de quê? Like Pra ficar fazendo esse vídeo aqui, né Ai Tchau Tchau E aí, bebê, qual foi? Fala, tu. Fala, tu. Fala, bata, 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 bata. Olha o ketchup, onde você deixa? Foi você que deixou. Foi você? Não. Olha onde você deixou o ketchup. E eu, agora é pra mim. Quando você tá com a câmera, a gente todos fala pra mim. Aí vai dizer que não foi tu, então? Não. O que eu fiz cara? Eu não estou fazendo nada! Eu hein! Meu Deus! Eu não estou fazendo nada cara! Você não está fazendo nada? É sério eu vou te dar um soco! Palhaço! Não! Não! Não vida! Não! Sai Lara! Sai daqui Lara! O que eu fiz cara? Meu Deus cara mas você está borra! Não fiz nada! Oxi! Fiz nada filha! Tá bom! Ai meu Deus! Tá gravando! Eu não estou gravando? Negativo! 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 Você está chato? Tchau! 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 Tchau!